Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Rei, meu Guarda, meu Alívio, meu Protetor, meu Remédio, meu Médico, meu Advogado, meu Juiz, meu Pai. Chego na Tua presença, Senhor Deus, com o coração grato a Ti. E como agradecer, Senhor Deus, por todas as maravilhas que o Senhor me tem feito. Como, Senhor Deus, agradecer. Qualquer palavra, qualquer atitude minha, ela se torna tão pequena diante das Tuas maravilhas, diante dos milagres. Ah, Senhor Deus, Tu és o ar que eu respiro. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por Ti. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Esse povo, Senhor Deus, está aqui, ligado nesta live, em grande número, através do Facebook também, na minha página, Clarissa Técio. Através do YouTube, no meu canal, Clarissa Técio, e no canal da Rádio Novas de Paz. Esse povo está aqui, ligado, através da 88.1 FM, em Recife, na região metropolitana do Recife. Também na 105.9, em Caruaru, em Goiânia, na 106.3, em Limoeiro, na 107.5. Esse povo está aqui, reunido, ó Deus, porque tem sede do Deus vivo. Nosso coração tem sede de Ti, Senhor Deus. Tem um vazio lá dentro. Tem algo que grita, Senhor Deus, que clama pela Tua presença, ó Pai. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso. E aqui eu me reúno com meus irmãos em Cristo, com as minhas amadas irmãs. Aqui eu me reúno, Senhor Deus, para orar, para fazer o que o diabo menos gosta que a gente faça. Para falar contigo. Conversar com o Senhor. Para comer na Tua mesa, Senhor Deus. Cercado com a Tua glória, se alimentando da Tua palavra. Contigo. Ouvindo a Tua voz e falando com o Senhor. E sabendo que Tu estás atento, ou seja, Tu atendes a nossa oração, estás prestando atenção nela. Então, Deus, já que nos ouve, queremos, Senhor Deus, além de Te agradecer, Te pedir, Senhor, primeiramente, perdoa as nossas falhas, nossos muitos defeitos, nossas palavras, Senhor Deus, que Te entristecem, que entristecem também o nosso próximo. Nossas palavras de maldição que lançamos sobre as pessoas. E até sobre os nossos filhos, Senhor Deus, algumas vezes lançamos sobre as pessoas que amamos e sequer percebemos. Ajuda-nos, Senhor Deus, Ajuda-nos, Senhor Deus, a evoluirmos espiritualmente. Queremos ser bênçãos e não maldição, Senhor Deus, dentro da nossa casa. Ajuda-nos a falar palavras de bênção, de vitória, de prosperidade. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos propagadores de coisas boas, Senhor Deus, e não de desgraça. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Paizinho amado. Meu Rei, meu Salvador, Nos alimentamos da Tua Palavra ainda agora, Senhor. A Tua Palavra que falou fortemente aos nossos corações. E o Teu povo esteve aqui dizendo que toma posse dela, porque crê no Deus dessa Palavra. E eu poderia, Senhor Deus, ser muito boa em oratória. Eu poderia, Senhor Deus, falar aqui com palavras rebuscadas. Poderia, Senhor Deus, ser bem melhor em tudo que eu falo. Mas se o Senhor não estivesse aqui, mastigando essa Palavra para ela chegar, Senhor Deus, como alimento para cada um dos irmãos. Essa Palavra não produziria efeito. Seria como um metal que soa, como diz a Tua Palavra. Se não tiver amor, se não tiver verdade. Ah, Senhor, mas eu Te louvo pela Rádio Nova de Paz, porque aqui a Palavra é pregada de maneira simples, de maneira que alcança os corações, Senhor Deus, e de maneira que produz vida, e vida em abundância. Oh, Deus, continua, Senhor Deus, levando vida aos corações que estão morrendo. Quantos, Senhor Deus, estão devagarzinho, aos pouquinhos, pensando em desistir. Estão vivos, mas mortos por dentro. Tu conheces cada um, Senhor. Tu conheces cada um dos que estão orando nesse momento, e que pedem ao Senhor, Senhor, me dá vida, me dá ânimo, Deus, porque eu pareço um zumbi. Eu estou deixando a vida me levar. Eu não estou conseguindo dar o melhor de mim mais no que eu faço. Eu estou empurrando com a barriga o meu trabalho. Qualquer momento posso perder o meu emprego, porque eu estou fazendo de todo jeito. Eu não tenho mais forças para ir para a igreja, para fazer uma oração, para ler a Tua Palavra. Eu não tenho mais força nem para me dedicar à minha família que eu tanto amo. Ah, Deus, tenha misericórdia desses que estão se afogando na escuridão da depressão, no mar escuro da depressão. Senhor, tenha misericórdia desses que estão vivendo períodos de ansiedade, de crises terríveis. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Contamos com a Tua misericórdia e com a Tua benignidade. Pessoas que não sabem lidar com seus próprios sentimentos. Que estão, Senhor Deus, tão confusos quanto ao que sentem. As suas dores, Senhor Deus, lhes cegam. Não conseguem enxergar, meu Pai, os caminhos, as alternativas. Não conseguem, Senhor Deus, pensar em mais nada além da Sua dor. E é um perigo, Senhor Deus, porque quando a dor nos cega, ela nos faz tomar decisões. Decisões perigosas. Então, Pai, neste momento, Senhor Deus, eu sei que a minha voz, ela chega para milhares que me ouvem, que me assistem também. E muitos, Senhor Deus, estão vivenciando o trabalhar do diabo. E sequer perceberam, meu Pai. Sequer perceberam a forma que o inimigo tem de trabalhar na vida de uma pessoa. Estão chorando pelos cantos. Não conseguem, Senhor Deus, perceber o inferno aplaudindo enquanto ele chora. Não que seja errado ou até pecado chorar, meu Pai. Mas é um choro de frustração. É um choro de derrota. É um choro de autocomiseração. É um choro de quem se sente vítima da sociedade. É um choro de quem chora porque diz que está sendo esquecido por todos e até por Deus. Ah, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Eu quero profetizar que esse choro vai cessar. Esse choro vai cessar porque o Senhor Deus é alívio no dia de hoje. O Senhor Deus está lançando luz nesta causa. E Ele vai ver o caminho. Ela vai enxergar o caminho, meu Pai. O caminho é de encontro com o Senhor. E quando nós encontramos com o Senhor, não há espaço para o vitimismo. Não há espaço para o sentimento de derrota. Não há espaço para o sentimento de perdedor. Não há espaço para a autocomiseração. Não há espaço para nada que é negativo, Senhor, meu Deus. Pai, abre os olhos dela. Abre os olhos dele. Tira a venda dos olhos, Senhor Deus, para que enxergue. Quando o Senhor lançar a luz, as algemas vão cair. As prisões vão ser quebradas. As portas vão se abrir, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor Deus. E quem crer, diga amém. Ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Ensina-nos a descansar no Teu amor. Meu Pai, entra com providência. Entra com providência na vida desta família. Entra com providência na vida profissional deste homem. Desta mulher. Entra com providência, Senhor Deus. Capacita. Capacita, Senhor Deus. Os que se sentem capazes. Os que dizem assim, eu não tenho capacidade suficiente. Eu não tenho inteligência suficiente. Eu não tenho habilidade suficiente para isso, para aquilo. Pai, capacita. Sim, você é capaz. Aleluia. Senhor, ensina a ela que ela é capaz. Que ela se convença, meu Pai. Que ela consegue, sim. Ela consegue, meu Pai. Costurar essa roupa, sim. Ela consegue fazer esse bolo decorado, sim. Ela consegue, Senhor Deus. Desenvolver o trabalho que foi designado pelo seu patrão, sim. Ela consegue fazer essa faxina bem, sim. Ela consegue passar essa roupa, sim. Ela consegue, sim, trabalhar em qualquer área que lhe foi designada e que foi determinada pelo Senhor, sim. Ela consegue finalizar esse curso, sim. Ela consegue entrar nessa faculdade, terminar essa faculdade, sim. Ela consegue exercer esse ministério, sim, meu Pai. Porque o Senhor nos capacita. O Senhor nos habilita. Consegue ser uma boa mãe, sim. Consegue ser um bom pai, sim. Consegue enxergar o que não está havendo dentro de casa, sim. Aleluia. Porque o Senhor nos faz muito mais do que vencedores. E nós não estamos nessa terra sozinhos. Não escolhemos a ti, tu quem nos escolheste, Senhor. E naquilo que nós não podemos fazer mais nada, a responsabilidade é tua. Ensina-nos a descansar. Ensina-nos a descansar, Pai. Pai bondoso, misericordioso. Pai que... Na maioria das vezes, diverge muito da figura de Pai que nós temos. Quantos aqui oram e quando chamam o Senhor de Pai, remetem a imagem do Pai que tiveram nessa terra que tem. Às vezes, um Pai agressivo, um Pai intolerante, um Pai ríspido. Oh, Senhor. E acabam olhando para ti e imaginando da mesma forma. Mostra-nos, Senhor Deus, a tua beleza. Revela-te a nós, oh, Deus. Através da tua palavra, que possamos te buscar cada dia mais e mais para conhecermos mais, Senhor Deus, da tua graça, do teu amor e do teu cuidado. Paizinho, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por cada pedido de oração que o Senhor irá atender. Porque sei que o Senhor está trabalhando por todos. Não sei quando o Senhor vai fazer, nem como o Senhor vai fazer. Mas eu só sei que o Senhor fará de um jeito ou de outro. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Tudo isso eu te peço, meu bom Pai. Te peço, já te agradecendo, confiando em ti. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que não muda.